Bom dia, bom dia galerinha! Chegando aqui em Jiparaná Parece que ele tá mandando entrar aqui É... A cidadezinha Jiparaná, Rondônia Tá encostada aqui na casa da minha prima Raquel A filha do tio Zé Zé da Vila Tio Zé da Vila Tô aqui nessa cidade Tô aqui, não sei onde ela mora, mas Vamos acertar a casa dela Mandei mensagem pra ela Ela mandou a localização Tô indo aqui devagarzinho É isso aí Toda vez que eu passo por aqui Eu dou uma passada lá na casa dela Jiparaná Rondônia Dados lindos aqui, ó Vai não amor Apresentar os parentes Descansar um pouco, tomar um cafezinho Ele tá pedindo pra mim Pra cá Oh 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 Meu amigo, eu quero mandar um abraço aí pro meu amigo Welito É... Diego Welito Diego São José do Rio Preto São Paulo São Paulo, interior de São Paulo aí, ó Tamo junto, Welito Parceirão aí, ó Da hora, moço Você tá doido Gente boa demais Gente fina aí, ó Mandar um abraço aí, ó Meu amigo aí, ó O Emerson Silva É... Trabalha na companhia Roraima Energia Lá de Roraima É, meu amigo Tamo junto, viu, Emerson Meu amigo aí, ó Clebson Ribeiro Ah, Clebão aí, ó Da BR174 aí Quem bota a pressão é ele, viu Você tá doido, moço Quem bota a pressão na BR174 Tá o Clebão Ribeiro Tamo junto, Clebos Junto com a... Sua esposa aí, ó Jocineide, ó Um amor de pessoa Aí, tem que... Eu tenho que mostrar Tem que apresentar ela pra vocês Gente fina, alegre Eita Tudo de bom, ó Abraço, minha amiga Jocineide Meu chara aí, ó Elton Elton da Marcela Conhecido Eu tenho o tio Zé da... Tio Zé da Vila, né Zé da Vila E agora é o Elton da Marcela Lá de... Município do Cantar Um abraço Meu compadre Elton Meu maninho Meu considerado aí, ó A esposa dele Marcela Meu sobrinho aí, ó Matheus Toma aqui em Jiparaná Mostrando aqui um pouco Aqui a cidade É... Daqui a pouco Pegar a BR Novamente Sentida aí Porto Velho Aí lá Vê como é que é o procedimento Da balsa Se eu vou embarcar hoje Se ou amanhã Só depois Não sei como é que tá lá É isso aí, galera Tô aqui em Jiparaná E... Tomar um cafezinho Com a família Muita gente mandando mensagem aí Tá acompanhando aí No YouTube Meu trabalho aqui Só mostrando aqui A passagem de Minas Gerais A Roraima Desse modelo aqui Ó, ficaram por aqui, minha galera Mas depois aí Pegar a BR novamente Vai ter mais Tá bom? Papai do céu Abençoando aí Todos vocês E... Muita gente É... É... Pede a filmagem Da balsa Da travessia Da transporte fluvial, né Da balsa De Porto Velho A Manaus Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter uma A filmagem aí É nóis Ficar por aqui Aí Pegar a BR mais tarde Aí eu Volto ativo de novo Com vocês Tudo bom? É nóis Aqui em Jiparaná Um abraço Tchau 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 Tchau